O que é o que é o que é o que é o que é? Boa noite. Graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e ele engreitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e a parte-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagais. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Está em votação o ato da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado e será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário, queria os papéis que acompanham o expediente da presentização. Projeto de lei complementar do 31 de 2017 autoriza o executivo a alianar mediante concorrência pública do Artes, com o Distrito Industrial Benedito, Delfino e o Idaúdos Provinces. Interessado, prefeito do município de Conchal. Referido ao projeto, os senhores vereadores já possuem cópia, em frente a unidades comissões permanentes. Indicação número 162 de 2017. Solicita ao senhor prefeito municipal providência para que sejam consertados os frinquedos do parque ecológico. Interessado, vereadora Genia Patrícia Sampaio. Indicação número 162 de 2017. Encarece ao senhor prefeito municipal colocação urgente na Guarda Municipal, na Belado Municipal, que especifica. Interessado, vereador Edilson, Manderlei e Boninho. Indicação número 163 de 2017. Solicita ao senhor prefeito municipal urgente reparo de asfalto e construção de canaleta para escoamento de água. Interessado, vereador Rodney Ferreira da Silva. Indicação número 164 de 2017. Encarece ao senhor prefeito municipal reparos em vias específicas. Interessado, vereador Edilson, Manderlei e Boninho. Indicação número 165 de 2017. Encarece ao senhor prefeito municipal urgente reparos no estado principal autônomo natalino. Dela Corrida. Interessado, vereador Edilson, Manderlei e Boninho. Por correndo a causa. Indicação número 166 de 2017. Encarece ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente, campanha visando a prevenção da obesidade que se interessava ao vereador Presidente Cid Santalho Correio. Indicação número 167 de 2017. Encarece ao senhor prefeito municipal implantação de câmeras de segurança nas principais vias de entrada da cidade e região central e pontos extradores. Interessado, vereador Presidente Cid Santalho Correio. Indicação número 168 de 2017. Solicita como trans, canalização de solo e instalação de louvados em ruas do Jardim Santa Maria Correio. Interessado, vereador Presidente Cid Santalho Correio. Referidas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Interessado, número 232 de 2017. Mostra de profundo pesar pelo falecimento do jovem Antônio Marques de Oliveira. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Interessado, número 233 de 2017. Mostra de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Luciano Barretti. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Interessado, número 234 de 2017. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Interessado, número 235 de 2017. Mostra de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Barbota da Silva. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Interessado, número 236 de 2017. Mostra de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adhemar Garcia. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Requerimento nº 237 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento do jovem Jackson David Manovaz Interessado vereador da Câmara Municipal Requerimento nº 238 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento do senhor Kiyoshi Mamiyama Interessado vereador da Câmara Municipal Requerimento nº 239 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento do senhor Eunice Guerra Médici Interessado vereador da Câmara Municipal Requerimento nº 242 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento da senhora Adalena Ferreira de Souza Interessado vereador da Câmara Municipal Requerimento nº 242 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento da senhora Tereza Inácio Barbosa Interessado vereador da Câmara Municipal Requerimento nº 242 de 2017 Mostra de profundo pesar do aparecimento da senhora Maria José Maioc Martins Interessado vereador da Câmara Municipal Mcrime 243 de 2017, voto de profundo pesar pelo tratamento da senhora Deogina Gasparini Novo, entretado vereador pela Câmara Municipal Mcrime 244 de 2017, voto de profundo pesar pelo tratamento da senhora Maria nu Luz우z Bonทuz Santos, entretado em vereador pela Câmara Municipal Mcrime 245 de 2017, voto de profundo pesar pelo tratamento da senhora Maria de Fátima de Assumpção Silva, entretado em vereador pela Câmara Municipal Requerimento número 246 de 2017 Mostra o profundo apesar do aposentamento da senhora Aparecida por ele a alto O resultado do vereador está em forma municipal Em discussão Tais requerimentos dispensam a votação Pois tais já foram assinados por todos os vereadores Requerimento número 281 de 2017 Considerando que o servidor público Tem um papel decisivo na gestão pública Pois sua missão é de servir o interesse coletivo Considerando que a multa é cobrada Que se proceda um estudo a fim de implantar Um plano de carreira e cargo justo e eficaz Capaz de reconhecer aqueles que dedicam anos A fios de suas vidas a servir o município e seus cidadãos Considerando que a falta de valorização do servidor Pode afetar até mesmo a qualidade dos serviços no crescimento Além de desestimular os profissionais mais capacitados A ingressar e permanecer no serviço público Considerando ainda Que já encontra-se em tramitação dessa casa de leis Projeto de lei a fim de extinguir a incorporação Da qualificação do desempenho de função DDR Requerimento Depois de observar as formalidades regimentais de estilo O senhor prefeito municipal Informação a respeito de quando Quando será criado essa casa O projeto de lei trata o plano de carreira dos servidores municipais Projeto este tão almejado por todos E que objetivo reconhecer o valor deste personagem Tão importante para a sociedade O servidor público Salve as sessões Governo de 2017 Governadora Geni Aparecida Sopai Em discussão Em votação O saldo horário permaneça como estão Caso contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Entremendo por 247 de 2017 Considerando que em nosso município Há muitos servidores estaduais Notadamente na área da educação E como todo ser humano Muitas vezes necessita ser atendido Nos serviços de saúde Considerando que o Estado Através do IAMS Instituto de Assistência Médica O servidor público estadual Oferece atendimento médico a esses servidores Mas os mesmos Precisam se deslocar a outras cidades Para serem atendidos Nas especialidades que procuram necessidade Considerando Ainda que temos várias clínicas médicas E por consequente Várias especialidades médicas Na nossa cidade Que poderiam atender Pelo menos Em parte Esse servidores Depois de observar a humanidade Um deslocamento para outras cidades Ou sub-quínicas Videnciadas O que traga um custo maior Para esses servidores Interessado Vereador Edmilson Fonderdinho Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Programa de idade Inquirimento 248 De 2017 Considerando que Recentemente Temos tomado ciência De frequentes casos De engrenamento De animais domésticos Principalmente cães Em nossa cidade Considerando que Os casos relatados Até o momento Aproximadamente 50 ocorrências São em grande parte Animais que foram Engrenados Dentro das residências Dos seus nomes Ou seja O ato de engrenamento Não é exclusivo De animais abandonados Nas ruas Mostrando Crueldade A gente é maior Na medida Que as famílias E teias São afetadas Por mais atos Considerando que O engrenamento Nas residências Se dá Conforme constatado Por veterinários locais Pela oferta De carne Com chupinha Substância proibida Que pode inclusive Levar a óbito Crianças pequenas Que poderiam Vir a Ingerir Os alimentos Jogados Propositadamente Dentro dos cintais Requeiro Depois de observar As chamadas regimentais A gente tira O senhor prefeito municipal Informação a respeito Das providências Tomadas Com vistas A identificar O que é o responsável Por tais atos criminosos Interestado Vereador Eliseu Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam em discussão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Requeimento 249-2017 Considerando que Como pessoas públicas Que somos A população Nos indaga Cerca dos atos Do poder público Considerando que Recentemente A prefeitura Contratou O serviço De castração Móvel Para o atendimento De muitos alimentos Em diferentes pontos Da cidade Visando A diminuição Do número De animais Errandes Pelas ruas Considerando Ainda que Tal serviço Também colabora Para a manutenção Da saúde pública Requeiro Depois de observar As formalidades regimentais De estilo O senhor prefeito Municipal Que nos encaminhe As fichas De todos os animais Castrados Pelo projeto Castração Móvel Realizado No município Nos últimos dias Tais informações Podem ser Encaminhadas Em mídia Física Ou digital A critério De maior economia Para a administração Interessado Vereador GNI Aparecida Sampaio Em discussão Em votação Em votação O senhor Varagas Permaneça como estão Caso contrário Se manifeste E aprovado Por unanimidade Requerimento 250 2017 Considerando Que todos Somos sabedores Que todo município Necessita ter Um plano diretor Considerando Que de acordo Com a legislação De rigor A cada 10 anos Referindo o plano Necessita ser realizado Revisto E adequado As peculiaridades Locais Sendo que o atual Em sua totalidade Dada do ano 2006 Considerando Finalmente Que a atual administração Concedeu revisão Do atual plano diretor Tendo já realizado Oriências públicas Conforme Como está no portal Da prefeitura Mas até o momento O referido projeto Ainda não foi Encaminhado a destacar Requeiro Depois de observado As formalidades Mentais Estilo ao senhor Prefeito Municipal Que nos informe E esclareça O atual estágio Do plano diretor Sobre revisão E quando será Encaminhado a destacar Interessado Vereador Presidente Sim, Sampaio Correio Em expulsão Em votação Os salários Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Primeiro 251 2017 Considerando que O centro De zoonose De nosso município Tem lá instalados Números animais E a demanda Para o atendimento Só tem crescido Números anos Considerando Para tanto Necessita De profissionais Capacitados Para atendimento Aquele local Considerando Finalmente Que o município Possui em seu quadro Pessoal Médicos veterinários Que atendem O centro De controle De zoonose Sendo que a população Nos indaga Acerca da quantidade De esses profissionais Do horário De seus atendimentos Depois de observar As formalidades Regimentais De estilo O senhor prefeito Municipal Que nos informe Quantos médicos Determinários O município Possui Nominando As suas atribuições E horários Em que estão disponíveis Para atendimento Em que estão Em votação Em votação Os favoritos Que permanecem Estão Caso contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade Moção No 15 de 2017 Senhor presidente Senhores vereadores Considerando que No dia 31 de outubro De 2017 Comemora-se Os 500 anos Da reforma protestante Quando Martinho Lutero Afixou Na porta da igreja Do castelo De Wittemberg Na Alemanha Em 31 de outubro De 1517 O pergaminho Com as 95 teses Que ao se espalhar Pela Alemanha E outros países Da Europa Incutiu no povo A libertação Do julgo De um sistema Clerical Que Em vez de servir Dominava as almas Dos crentes Considerando que Ele não fez Com a pretensão De dividir Ou de desencadear Um grande movimento Na história da igreja Ele agia Como padre Que Com preocupação Via Como as almas Dos seus paroquianos Eram Desnordeadas Por um grande escândalo Descaradamente Apregoando Um nome Em nome Da santa igreja A venda Do perdão De Deus Como se fosse Mercadoria Por meio De cartas De indulgência Considerando que Lutero traduziu Textos bíblicos Para o alemão E com a Invenção Da impressa Por Johannes Gutenberg Abriu-se A oportunidade De maior disponibilização Da Bíblia Essa possibilidade Levou muitas pessoas A buscarem A alfabetização O que transformou O panorama Da Europa Na sequência Do mundo E essa Boa nova Chegou até nós Por meio Dessas mudanças Considerando que Com a reforma Protestante A liberdade Pregada por Lutero Acabaria abrindo Espaço Para o surgimento De várias correntes Religiosas Luteranos Anglicanos Presbiterianos Batistas Metodistas E pentecostais O protestanismo Tem uma pedra Fundamental A autonomia A ideia De que só Jesus Salva E a possibilidade De assumir Ele Viver as diferenças Gerou uma variedade De igrejas Donde hoje existem Tantas ramificações Entre os protestantes Face ao exposto Apresento a consideração Do plenário Moção de aplausos E congratulações Com todas as igrejas Evangelicas Pelos 500 anos Da reforma Protestante Interessado Vereador Joás Gomes De Andrade Em discussão Em votação Os salvarados Permaneçam como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Moção Número 16 2017 Como é do conhecimento De todos No dia 28 Foi comemorado O dia do servidor público Desnecessárias Justificativas Para uma mensagem De carinho Que não só Nesta data Devemos devotar A esta classe De trabalhadores Pois sabemos Do relevante papel Que desempenham Na administração pública E no desenvolvimento Do município Nem sempre Reconhecidos Na importância De seu papel Para a grandiosidade E sucesso De uma administração Constitua Cumprir Com a abnegação Suas funções Por isso merecem Ser Distinguidos Com a mensagem De congratulações E agradecimentos Dos dirigentes De toda a população Do município Para seu exposto Apresenta a consideração No plenário Após observar As formalidades Diretas digitais Costume A inserção Em ata Do nosso trabalho De hoje Moção de aplausos E compraduações A todos os servidores Públicos Do nosso município Pela passagem Do dia a eles Dedicado Augurando O devido reconhecimento E respeito Que merecem Que de nossa Dedicação Desse conhecimento Ao senhor prefeito Para que seja Dada ciência A todos os servidores Municipais Bem como A sua entidade De classe Apresentando ainda Nossos agradecimentos Pela dedicação E bem servir Ao município Interessado Vereador Aílton Corrêa Costa Em discussão Em votação Os alvarados Permaneçam como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Moção número 17 2017 Considerando Que os servidores Públicos Exercem papel Primordial Da administração Pública Considerando Que em determinados Departamentos É necessário Além da competência Profissional Ímpar Muita sensibilidade Para lidar Com as famílias E pessoas Que acabavam De perder Seus entes queridos E não estão Em plenas condições Psicológicas E emocionais Para lidar Com a burocracia enorme Que ronda O serviço público Apresento A consideração No plenário Após observar As formalidades Regimentais De estilo e costume A inserção Em área Do nosso trabalho De hoje Moção de aplausos Congratulações As servidores públicos Voltais No velório Municipal Pelo notável Desenvolvimento De suas funções Sempre atuando De maneira singular As necessidades Da população Demonstrando Empatia A aqueles que Em momentos tão difícil E prescindem Dos serviços públicos Do município Interessado Vereador Aindo Corrêa da Costa Em discussão Em votação Os favoritos Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Moção Novel 18 2017 Aplausos E congratulações Com a igreja Emagera E restauração Familiar Pela apresentação Da peça Teatral Despertar Interessado Vereador Presidente Em discussão Em votação Os favoritos Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Para ser favorável Número 33 2017 Das funções De Constituição Justiça Redação Finanças Orçamento Contabilidade Educação Saúde Ascidente Social Ao projeto De lei Número 34 2017 Que institui O programa Guardiões Guardiões Da natureza No município De Conchal Da outra Desprovidência Interessado Prefeito No município De Conchal Em discussão Em votação Os favoráveis Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Aparecer Número 32 2017 Das comissões De Constituição Justiça Redação Finanças Orçamento Contabilidade Aparecer Favorável Aprojeto Decreto Desenativo 5 2017 Que dispõe Sobre a concessão De cidadão Conchalência O senhor Daniel Faria Interessado Virador Edmilson Poderley Bonita Em discussão Em votação Os favoráveis Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Aparecer Favorável O 33 2017 Das comissões De Constituição Justiça Redação Finanças Orçamento Contabilidade Aprojeto Decreto Legislativo 6 2017 Que dispõe Sobre a concessão De cidadão Conchalência A senhora Guida De Melo Faria Interessado Vereador Edmilson Poderley Bonita Em discussão Em votação Os favoráveis Permanecem como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Uma palavra Para o tema Livre Do vereador Eliseu Tonhova Boa noite Boa noite O aluno O aluno O aluno Lucas Reveio Rosete Do quinto ano Recebeu um prêmio Da Rota das Bandeiras Eu queria dizer Importante A noção A noção A noção A noção de conceito Da movilidade urbana Sustentável E ações A noção de ações da cidadania Só essa informação Só essa informação Gostaria de passar Já registrado Muito obrigado Uma palavra A vereadora Geni Sampaio Boa noite a todos Bom, hoje Além do meu boa noite Os presentes aqui Eu gostaria de mandar rodar Na sua hora hoje Para o Mário Moraes Ele impede Uma sessão Da câmara Pela internet Eu acho isso É fenomenal Porque o cidadão Pochalense Ele tem que acompanhar Os trabalhos Desta casa Com certeza Então, Mário Um abraço Em nome de todos Os internautas Que estão assistindo E a todos Aqui presentes também Claro que eu ia mandar Para você Bom Eu gostaria De colocar Alguns Alguns fatos Hoje Vamos começar Pelo cemitério Não estou falando Aqui de funcionário Pelo amor de Deus Mas eu fui Na véspera Do feriado lá E isso Não tem nada A ver com funcionário Porque o prefeito Deveria ter mandado Uma água de reuso Para lavar Os caminhos Estava cheio de terra Estava horrível Eu acho que podia estar Mais limpo local Foi um absurdo Gente Aqui o Pochal Não merece isso Não pode gastar água Eu concordo Mas tem água de reuso Que dava para limpar Eu não estou falando O que é os funcionários Porque o cemitério Estava todo bonitinho Graninha cortada Os funcionários Fizeram Para a parte deles Então o prefeito Tinha que ver Mandar o caminhão Lá Para o de Ramos E limpar Eu acho que tem que Prestar atenção Da próxima vez Com relação A água Falando da água ainda Se dizia Se eu vi no facebook Inclusive do prefeito Que ele ia Contar As pessoas Que não estão Que estão usando Fazendo não uso Da água Gente Isso é um absurdo A água que o Pochal Está oferecendo Para a população E todo mundo Está reclamando aqui É um absurdo A água suja Está mandando Exatamente Está faltando água No Bela Vista Faz três meses Que a areia está lá Que tem que ser feita Mas não se troca a areia Por que não? É Com obrigação Fazer a troca O povo não pode Não viver Com essa água suja E a gente está falando isso Desde o começo do ano E vamos ser complacentes Eu acho que chega uma hora Que tem limite para tudo Para tudo Tem que ter limite Bom Com relação A multa Eu acho que para você multar Só quer multar o povo O povo só leva multa Aumento É tudo O povo É que sofre Pelo erro dos administradores Isso não pode continuar acontecendo Eu não botei nesse prefeito Para ficar fazendo esse tipo de coisa Eu também não botei Não trabalhei E eu tenho que falar O que eu acho que é certo E o que eu acho que é errado Não é porque eu sou do mesmo partido Que eu vou ficar passando a mão Na cabeça de ninguém não Bom Com relação A água Vamos Dar uma água De qualidade Para depois você Querer multar a população Está certo? Começa por aí Primeiro você presta Um serviço de qualidade Depois você vem Penalizar o povo Gostaria aqui também De falar Eu estava no mercado Fui parada por uma munícipe Que veio reclamar para mim Que lá na rua dos dias Tem uma água parada Fétida Que ninguém suporta aquilo Parece que tem pessoas Que moram nas regondezas Que são cadeirantes Que não tem condições de sair Para fora de casa E fazão disso Isso depende de boa vontade Não é nenhuma obra faraônica Que tem que ser feita É uma canaleta Que tem que ser feita Faz uma canaleta Gente Ali na rua A canaleta é feita de cimento Existem coisas Que dá para ser feito Profissional